A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso primeiro evento para falar do E-Social no ano de 2022. Hoje aqui a gente vai falar de SST. Nessa sala nós estamos recebendo todos os clientes da linha de produto da Tassu. Então eu vou passar alguns recadinhos para vocês antes da gente iniciar. Primeiro, a sala fica no mudo para vocês do início ao fim. Então vocês não conseguem falar conosco pelo áudio. Porém na ferramenta tem uma parte que chama perguntas. Ali em perguntas vocês conseguem já adicionar as dúvidas que vocês possuem, tá bom? Qualquer dúvida que seja de conceito, que é a parte que eu vou apresentar agora, Eu vou pedir para vocês colocarem as dúvidas, mas aguardar que eu vou responder só quando eu não estiver mais apresentando, tá bom? E a gente divide a apresentação em duas partes. A gente vai falar um pouquinho de conceito e na sequência a gente fala de produto, tá? Só para lembrar a linha da Tassu aqui nessa sala. Hoje de manhã clientes da linha RM já tiveram um evento. E se tiver alguém da linha Proteus aqui na sala, o evento do Proteus é só amanhã. Espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos ainda num ano de pandemia, as coisas ainda não voltou ao normal, não é mesmo? Mas a gente precisa começar a falar sobre as entregas e as obrigações que o governo vai exigir, tá? O evento a gente grava. Então do início ao fim fica gravado. E depois se vocês quiserem rever ou mesmo indicar o vídeo para algum amigo de trabalho, vai ficar disponível lá na playlist da TOTUS no YouTube. Outro recado que é importante também. Na ferramenta a gente tem uma parte que chama documentos. Então tudo que eu vou apresentar na parte de conceito já está ali na parte de documentos. e o que a linha de produto da Tassu vai passar também está ali como material de apoio, tá? O material de apoio a gente libera só para quem está participando aqui online conosco, tá? Mas o vídeo fica disponível depois para todo mundo. E aí, me apresentando. Eu sou a Elisângela Damasco. Eu coordeno o time da consultoria de segmentos. É um time interno da TOTUS. E a gente faz apoio aos nossos times de produto e de atendimento de todas as linhas da TOTUS. A TOTUS é participante de alguns grupos de trabalho junto ao governo. E para o tema e-social a gente tem diversos grupos deles. É o grupo das empresas piloto, é o grupo de homologação, é o grupo do GT confederativo. A gente participa de todos eles, tá? Eu sou formada em análise de sistemas com pós-graduação em direito previdenciário e do trabalho pela EPD aqui de São Paulo. A gente divide o evento em duas partes. E primeiro, antes da gente falar do e-social, a gente vai dar um passinho para trás. Vamos falar o que é o SST da base legal, como está instituído. Porque simplesmente a entrega de um pacote com dados de produto, às vezes não vai suprir. A gente precisa entender e precisa ter conhecimento de algumas informações que é bem importante e a gente passa aqui, tá bom? Para falar de SST, a gente precisa primeiro lembrar de algumas coisas, tá? A parte de saúde e segurança do trabalho, Ela é hoje dividida entre Ministério do Trabalho, que voltou a ser Ministério, né? Era a Secretaria, e a parte da Previdência, tá? A Secretaria da Previdência e Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho, cuidam da estrutura de SST. E aí a gente tem algumas normas regulamentadoras, tipo 37 delas, né? E é importante que todos entendam que as normas regulamentadoras, desde 2019, estão sofrendo revisões. O que isso significa? Que cada vez que uma nova norma tiver com qualquer alteração, com ajuste, com revisão, com adequação, o e-social terá impacto também. Isso faz parte de um discurso que a gente costuma falar, que é o e-social é vivo. Então, o que está exigindo hoje, com certeza não é a mesma coisa que vai exigir no próximo ano e no próximo e assim por diante. Cada vez que muda a lei principal, ela reflete também no e-social, tá? Qual que é o objetivo quando a gente fala de SST? Obviamente, proporcionar para as empresas um ambiente saudável, proporcionar ao trabalhador um risco menor, na medida do possível, de exposição e de agente nocivo à sua vida laboral. Quando a gente olha isso no objeto do e-social, a gente teve uma diminuição de eventos, eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, e hoje o foco do e-social para eventos de SST, ele tem uma visão previdenciária. Então, quando nós tivemos a Emenda Constitucional 103, ela trouxe umas novas regras para a aposentadoria, e a aposentadoria especial também tem ali uma exigência de novas regras e novos controles. Através do e-social, esses controles passam a ser de uma forma mais, não diria efetiva, mas de uma forma mais dinâmica para chegar na mão do governo. Porque o e-social, a gente está trabalhando ali com algo online, praticamente, né? E muitas informações que constam em SST, elas estavam muitas vezes em planilha, e muitas delas em papel, diria que quase 100% em papel. Então, é diferente os eventos de SST no e-social do que foram os eventos de folha. Os eventos periódicos do e-social, a gente pegou uma folha, que a gente já mandava eletronicamente num Cefip, numa DIRF, numa RAIS, e passou a trabalhar dentro do e-social. Agora, a gente está trabalhando numa fase que vai levar eventos de SST para o segundo e terceiro grupo, que muitos saem do papel. Então, as coisas ficam um pouquinho mais complexas em função desse cenário, que é um pouco adverso. A gente já teve, as empresas do primeiro grupo iniciaram a SST em outubro. E agora, em janeiro de 22, empresas do grupo 2 e 3 começam também. Eu comentei um pouquinho sobre as NRs. Então, quando a gente está falando de normas regulamentadoras, elas estão baseadas lá na CLT, e ela constitui obrigações e direitos, assim como os deveres que nós temos da empresa para o funcionário, para que a gente mantenha esse ambiente saudável. Esse processo de modernização, ele iniciou tem um tempinho, e nós já temos alguns reflexos agora em janeiro de 22 também. Como vocês já devem ter notado, eu não vou ficar lendo o PPT, eles são mais para que nós tenhamos o Norte e para que vocês tenham o material em mãos. Então, baixem, fiquem à vontade, mas eu vou falando algumas informações que são importantes, e o material escrito é só para complementar o nosso conhecimento. Então, vamos lá. NR1 é uma das primeiras que nós já temos grandes alterações. E dentre essas que estão aqui, eu não vou ficar falando todas elas, mas todas refletem o ambiente de segurança e saúde. Então, desde a parte de controle do EPI, de programa médico, de SIPA, então todas elas estão ou já passaram ou vão passar por alguma revisão. Desde 2019, muitas delas já foram revisadas. Eu trouxe a listagem de todas as NRs aqui. Às vezes é um material bacana até para a gente saber o que está em cada uma. Porque dependendo do ramo da empresa, ela teve atenção em duas ou três, mas ela desconhece as demais, porque, por exemplo, não é o ramo da empresa, trabalha em altura. Então, ela não vai se adentrar numa NR que fale sobre isso. Assim como uma empresa que não tem radiação, também não vai ficar atento àqueles itens e todos os anexos da NR15. E assim sucessivamente. O que é importante a gente saber quais são, o que elas preconizam e aonde a gente precisa ficar atento. Diria que em tudo, é óbvio, mas depende de cada empresa, depende de cada situação e cada objetivo. A gente não vai ficar detalhando todas as NRs, porque senão uma hora, obviamente, que não daria. Tá bom? Estão todas elas aqui só para que nós tenhamos algumas ideias. Por exemplo, a 27 já está revogada hoje. E muitas das que estão aqui já sofreram alterações e já temos modificações. Tenham em mente que não chegou ao fim, não passou por todas as NRs esse processo de revisão. Então, à medida que cada NR vai sofrendo alteração, consequentemente, na sequência, teremos alteração no E-Social também. É só para lembrar dessa estrutura viva. Aqui, como eu falei bastante da modernização, esse é o site do governo que fala sobre todas as modernizações, seja das NRs, seja das normas trabalhistas e previdenciárias também. Ele foi mais divulgado ultimamente por conta da consulta pública das vacinas para as crianças, mas é um lugar onde cada um pode fazer a sua opinião, independente de ser representante da empresa ou você como pessoa física. É importante a gente também estar atento ao que vai acontecer, o que está de mudanças e quando possível, porque também não é sempre, não é mesmo, quando possível participar. Isso independe de qual partido político, qual visão, a gente aqui não vai adentrar se somos favoráveis ou contra nada. É só uma explicação do que existe e do que é hoje possível dentro dessa estrutura que nós temos. Vamos falar sobre recursos e seguranças. Então, a gente é acostumado quando fala de SST a trabalhar com algumas sopas de letrinhas, então algumas siglas, algumas informações e aí é importante a gente já ter em mente algumas delas. Quando a gente fala de PPP, esse daqui é um documento que traz o quê? toda a vida laboral daquele funcionário que tem algum risco ou alguma exposição. Hoje, ele trabalha com uma forma em papel e a gente entrega o nosso colaborador no momento do seu desligamento, sempre que ele tem alguma exposição que seja uma aposentadoria especial. Esse é um dos primeiros focos do E-Social e aí a gente vai falar um pouquinho dele mais adiante. PP-PRA, o PP-RA, enfiei um P a mais, desculpa. Então, quando a gente fala do programa de prevenção de riscos, aqui é também algumas ações, a empresa precisa postular e ter ele ajustado anualmente para fazer todo esse controle de risco e de ambiente que tenha dentro do ambiente de trabalho que ela proporciona aos seus funcionários. O laudo técnico de condições ambientais de trabalho, ele é a base, ele é assinado por um técnico do trabalho que vai fazer exatamente isso, laudar tudo que foi apontado dentro do ambiente da empresa, seja ela uma exposição, seja ela iluminação, seja ela altura, tudo, tá? Para tudo a gente precisa de um profissional capacitado para assinar esse laudo técnico. O ASO, aqui nós falamos de um atestado de saúde ocupacional, é ele que vai olhar a saúde e condições desse funcionário e nos falar se esse profissional está apto ao trabalho ou inapto. Muitas vezes, quando ele volta às vezes de um afastamento do qual entrou para a previdência, obrigatório que ele passe no médico do trabalho da empresa para atestar que ele está apto a exercer as suas funções. O programa de controle médico de saúde ocupacional, já o PCMSO é visto por todos os empregadores, independente aqui do tamanho da empresa, se eu tenho trabalhadores, é importante ter esse controle. Tati, a comunicação e acidente do trabalho é um dos eventos do E-Social neste momento, cada vez que existe infelizmente um acidente de trabalho, o empregador é obrigado a prestar essa informação ao governo. A CIPA, aqui nós temos a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, composta pelos nossos próprios funcionários, que vai ali representar por suas vezes os objetivos e as intenções do todo conjunto de funcionários daquela empresa. EPI e EPC, aqui nós falamos de equipamento de proteção, seja ele o individual ou o coletivo, ele é obrigatório para que a gente tenha uma preservação da saúde. Eu não fiz uma lista exaustiva, então tem mais coisa que eu não trouxe. Trouxe alguns que são primordiais e principais e aí agora a nossa ideia é ir falando disso dentro do E-Social, tá bom? Primeiro de tudo, o E-Social entrando agora, tudo que eu tinha de SST morre? Não, não morre. É muito importante a gente já ter em mente isso, tá bom? O E-Social, ele entra com o objetivo de substituir dois papéis na vida de vocês, um é o PPP e o outro é a CATE. Todos os demais permanecem, todos os controles que a empresa já faz, ela deve continuar fazendo e mesmo que hoje o E-Social não exija tudo, se é um controle obrigatório para a empresa, ela deve continuar o controle, mesmo que não seja obrigatório reportá-lo no E-Social, tá? Importante, ASO, LTCAT, PCMSO e PPRA não são substituídos pelo E-Social. Aqui a gente tem uma observação que é a extinção do PPRA vindo a nova NR1, entra em vigor agora em janeiro de 22, traz aqui o GRO e o PGR, mas essas informações não estão dentro do E-Social. Então, esse daqui eu fiz questão de deixar um quadrinho aqui a mais, falando que o PPRA ele é extinto não pelo E-Social e sim pela reformulação da NR1 que traz para nós dois novos, novas siglinhas, né? Seja o gerenciamento de riscos que é necessário e o PGR que de fato substitui o PPRA, tá bom? Neste momento, nenhum dos dois está indo no E-Social. Quando a gente fala de legislação trabalhista e previdenciária são dois focos distintos, tá? O que é importante a gente ter em mente. Quando a gente pensa assim, ah, obrigação do governo. Lá do lado de lá, o governo também tem cada um a sua particularidade. Então, eu tenho o pessoal do trabalho que vai cuidar das relações de trabalho, de fiscalização, eu tenho o pessoal da Previdência que cuida do pedacinho da Previdência, eu tenho o pessoal da Receita que cuida da fiscalização e assim por diante. Cada repartição é responsável por um pedacinho de algo, né? E o objeto do E-Social desde os primórdios da sua concepção foi o empregador vai se comunicar através de um único canal e o governo do lado de lá vai fazer uso das informações que forem necessárias para cada ente público, tá? Vamos para algumas coisas que é importante vocês terem em mente. Trabalho, né? Antes Secretaria do Trabalho, hoje restituído o título de Ministério, tem uma função de olhar a vida laboral e de fiscalizar. Previdência tem uma função de olhar toda a parte do que vai ensejar uma aposentadoria especial no futuro, né? A Emenda 103 trouxe algumas novidades na parte de aposentadoria no Brasil, um pouquinho mais difícil, né? a gente se aposentar e com relação a aposentadoria especial o governo precisava urgentemente fazer algo para poder controlar e verificar o que estava sendo feito em tempos do funcionário ainda estar trabalhando porque muitas vezes a Previdência só tinha contato ou só tem ainda contato com essa pessoa física, com esse trabalhador no momento em que ele pede um benefício previdenciário e aí a gente está falando de um acidente de uma doença né? Ou no final da sua vida laboral então é muito comum até hoje as pessoas chegarem para se aposentar e embora ela tenha trabalhado X anos que é necessário não consta no sistema esses X anos não houve arrecadação então o E-Social vem para trazer e suprir essa necessidade da Previdência de olhar essa vida laboral no momento ainda em que ela está com vínculo do funcionário tá? Então tudo que nós temos hoje entra no E-Social com a visão da Previdência a Receita a Receita tem aqui olhos e visões de fiscalizador né? de todas as arrecadações previdenciárias no futuro não vai ser só Previdência mas hoje a DCTF Web substituiu a GPS e ela cuida da arrecadação da Previdência mais adiante vai para lá o Imposto de Renda que hoje a gente ainda recolhe por DARF mas ele irá para dentro da DCTF Web e na sequência outras obrigações que estão lá no Reinf também passam para a Receita tá? Então o que é importante aqui que a gente tenha em mente que existe do lado de lá do governo diversas entes públicos com diversas visões diferentes hoje o que está no SST para o E-Social é puramente previdenciário e por que que é importante vocês entenderem isso? Porque mesmo quando a gente fala das obrigações que o governo nos exige do âmbito trabalhista é um e do âmbito previdenciário é outro tudo que está no E-Social é só previdência Ah Eli eu tenho mais riscos que eu controlo na minha empresa do que os que estão listados na tabela 24 do E-Social o que eu faço? Você só vai mandar para o E-Social os que estão listados na tabela 24 e os demais você continua monitorando porque mais adiante ainda não tem data mas mais adiante o foco do SST para o E-Social vai expandir para trabalhista hoje é só previdência tá bom? E aí vamos falar de fato dos eventos algumas coisas que é muito importante todo mundo entender eventos periódicos eventos de folha a gente continua podendo enviar na versão 2.5 do layout os eventos de SST são aceitos apenas na versão simplificada do E-Social tá bom? o que que aconteceu? Lá em 2019 20 também nós tivemos uma movimentação muito grande com o projeto do E-Social existia uma medida provisória que iria acabar com o E-Social e em resposta disso o que foi feito foi uma simplificação do E-Social como um todo tá? muitos eventos deixaram de existir muitos campos deixam de ser exigidos e na parte de SST também houve uma diminuição e reestruturação do que o governo vai solicitar então ó a gente tinha o evento 1060 que era detalhamento da empresa com relação aos seus ambientes ele não existe mais na versão simplificada o evento 2210 que é o CAT foi mantido o 2220 foi mantido o exame toxicológico não existe mais condições de ambiente do trabalho foi mantido e os treinamentos e capacitações não existem mais então a gente fala de três eventos tá? então essa nova fase do E-Social para o grupo dois e três compreende três eventos tá? três eventos é pouquinho né? o problema é tudo que a gente precisa fazer para enviar os três eventos esse que é o detalhe o que é importante a gente ter em mente tá bom? primeiro o evento 2210 é o evento da CAT e ele é obrigatório a partir do momento que vale E-Social para as empresas vai ser desligado o CAT Web e aí toda a comunicação de acidente passa a ser exclusivamente pelo E-Social o evento 2220 eu preciso informar um 2220 cada vez que eu tiver que abrir um ASO então eu preciso verificar se ele tá apto ou se ele não tá apto eu preciso de um ASO novo então eu preciso enviar um novo evento 2220 diferente diferente dos dois primeiros o 2240 aqui a gente vai falar da exposição e do ambiente desse trabalhador aqui eu vou ter uma carga tá? eu vou explicar um pouquinho mais adiante só que o que é importante aquilo que eu tinha falado ali um pouquinho antes é tudo que está atrelado na tabela 24 do E-Social isso é uma tabela interna do E-Social é o que o governo quer saber você faz mais controle do que o que está listado na tabela 24 continue fazendo tudo o que você faz todos os controles tá bom? só que o que vai ser reportado são somente aqueles mais adiante quando houver uma nova reestruturação e uma nova exigência os itens trabalhistas também serão neste momento só previdência e aí obviamente os controles que são feitos de EPI e EPC é importante também constar ali o que vale a pena a gente ter em mente aqui é visão previdenciária então tudo que está sendo solicitado nos três eventos são aqueles que tenham fins de aposentadoria especial tá? e tudo que estiver relacionado com esse financiamento da aposentadoria especial é feita como uma exposição um grau de risco a gente paga lá no evento 1200 então no 1200 que eu envio da folha vocês já estão fazendo faz tempo e agora vocês vão fazer o complemento disso tudo através dos eventos de SST um pouco de detalhe primeiro a partir do momento que eu passo a usar o evento 2210 o que a gente tinha de número da CATE passa a ser o número do recibo do E-Social tá? a partir deste momento a CATE Web fica bloqueado e qualquer reabertura de CATE se ela foi registrada no E-Social ela só pode ser reaberta no E-Social tá bom? acidente de trabalho que resulte em afastamento a gente continua obrigada a enviar o evento 2230 não é porque eu abri uma CATE que eu não preciso mais comunicar o afastamento tá? 2230 é um evento que vocês já estavam fazendo uso e é necessário continuar enviando mesmo tendo encaminhado uma comunicação de acidente de trabalho o agente causador deve ser selecionado apenas uma das hipóteses da tabela 14 ou 15 vamos dar um exemplo meio chato a pessoa caiu quebrou a perna em três lugares eu não acho todos esses agentes causadores eu não acho tudo isso dentro das tabelas então a gente vai elencar dentro das tabelas opções que estão disponíveis qual se adequa mais para esse acidente tá? monitoramento evento da saúde o evento 2220 vamos informar aqui todos os exames que são obrigatórios para o PCMSO tenho diversos outros exames ele é obrigatório do PCMSO? não então não precisa estar no 2220 tá bom? avaliação ou exame realizado são os que de acordo com a tabela 27 que o E-Social disponibiliza todos os exames que constam no ASU precisam estar aqui no 2220 2240 que são condições ambientais toda a questão de exposição de agentes nocívios é de novo relacionada à tabela 24 tô pegando bastante nisso pra vocês entenderem tá? tem mais exposição tem mais risco do que o que está listado na tabela 24? sim existe mas o que está aqui é só a visão da previdência então se não está lá você não precisa enviar informações prestadas neste evento do 2240 vão compor o seu PPP carga inicial como que acontece carga inicial de SST tá? quando a gente passa a ser obrigado a enviar o E-Social ele já vai recepcionar logo de cara os três eventos isso porque as empresas do grupo 1 já estão enviando os eventos de SST desde outubro tá? então ele já está apto a recepcionar tudo o evento 2240 ele exige uma carga inicial então aqui ele é um pouquinho diferente é importante a gente ter em mente algumas coisas tá? a gente só fazia PPP pra funcionário que estava exposto então eu só tinha alguns controles se eu tivesse uma exposição a partir de agora a empresa sendo obrigada a enviar o SST no E-Social ela é obrigada a fazer o envio do 2240 pra todos tá? então a gente precisa ficar atento com relação a isso todas as empresas são obrigadas a fazerem o envio e essa carga é obrigatória vou marcar aqui nossa ficou pequenininho demais um evento SST para cada marca texto um evento 2240 para cada trabalhador com vínculo ativo ele eu tenho 10 mil funcionários né 8 mil deles não estão expostos eu tenho que mandar? sim tem que mandar de todos tá bom? essa é uma das grandes novidades aqui já de logo de cara tá? a gente só fazia PPP pra quem tinha risco agora vocês vão fazer PPP pra todo mundo e pra poder compor o PPP o governo o E-Social exige o 2240 de todos os trabalhadores ativos da sua empresa tá? grupo 1 foi obrigatório a partir de outubro grupo 2 e 3 que é o que nós estamos falando aqui obrigatório a partir de janeiro de 22 e vocês tem o prazo até o dia 15 de fevereiro pra fazer o envio dessa carga do 2240 tá? dá pra fazer com calma com atenção é importante fazer a carga de tudo tá? os eventos 2210 e 2220 não tem carga inicial tá? obviamente que eu só vou registrar um acidente de trabalho quando ocorrer ou abertura de aso quando ela existir tá bom? assim caso o trabalhador de uma empresa obrigada ao SST sofra um acidente deverá ser emitida uma CATE usando o evento 2210 tá? só no momento da sua ocorrência o 2220 tá? ele não tem carga inicial e ele está relacionado ao nosso aso sempre que eu abrir um aso novo eu vou fazer uma carga do 2220 o que que é importante a gente ter em mente a gente pode enviar o prazo até dia 15 de fevereiro não deu tempo ele eu posso continuar enviando deve deve fazer a carga né? quando acontecer o aso mas eu tenho que observar esse aso ele foi instituído a partir de quando? era um período que eu já estava obrigada ao e-social então eu tenho que mandar então vamos dar um exemplo um aso que eu realizei no dia 15 de janeiro tá? prazo de envio desse aso 15 de fevereiro um aso que eu abri no dia 15 do set tô prevendo o futuro galera se ele é do dia 15 do set eu tenho até 15 de agosto pra enviar esse aso tá bom? se eu tive um aso em dezembro ele preciso mandar? não você passou a ser obrigado no e-social a partir de janeiro você é empresa do grupo 2 e 3 certo? então se o aso é anterior a sua obrigatoriedade não precisa enviar não faz carga de itens anteriores tá bom? 2240 tá? evento 2240 é obrigatório descrever tudo desde a data do início da obrigatoriedade do evento ele eu tenho um funcionário que tem 15 anos de empresa ele passou por diversos ambientes eu vou mandar tudo? não você vai mandar daqui pra frente o passado não sobe no e-social tá bom gente? então a empresa passou a ser obrigada em janeiro é de janeiro pra frente o pretérito não entra aqui não existe carga do passado tá bom? tive uma mudança de exposição do trabalhador tá bom? eu preciso mandar e aí eu vou respeitar aqui a mesma coisa tá? regra geral o prazo do envio é sempre o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade tá bom? o evento 1 aqui que era uma carga inicial vai até dia 15 de fevereiro e o evento 2 até dia 15 de março ok? PPP eletrônico aqui tá uma das grandes novidades então vamos por partes primeiro hoje hoje o PPP é em papel utilizado apenas pelos funcionários que tem alguma exposição e que ele seja uma aposentadoria especial ele é um documento específico pra essa finalidade talvez você empregador não tenha exposição nenhuma e aí nunca precisou ok a partir de agora você vai precisar elaborar o PPP para todos os funcionários por quê? porque nós temos a IN77 que tinha ela é de 2015 tá gente? e ela previa lá que quando o PPP se tornasse eletrônico ele seria obrigatório para todos os funcionários da sua empresa e deveria incluir também a monitoria de ergonomia tá não vai entrar ergonomia agora neste primeiro momento e nós tivemos algumas adequações tá o PPP eletrônico entraria agora a partir de janeiro para as empresas do primeiro grupo e isso foi modificado esse QR Code aqui ó ele vai levar vocês para uma matéria nossa que fala direitinho toda todo novo cronograma tá o que que é importante a gente ter em mente aqui é o PPP eletrônico ele vai entrar somente em janeiro de 23 ok ah Eli mas se é só em janeiro de 23 eu não preciso mandar os eventos de SST agora é não o prazo de obrigatoriedade do SST é janeiro de 22 você tem que dar a carga daqui para frente e você pode ser cobrado pelo governo se não o fizer eles vão fazer uso para compor o PPP eletrônico só em janeiro do ano que vem mas toda tua movimentação de ambiente de ASO e de CAT é obrigatório estar no E-Social a partir de quando te começa o cronograma do E-Social tá bom então vamos lá a partir de janeiro de 23 o PPP será exclusivamente meio eletrônico e aí nós temos uma coisa o funcionário tá na minha empresa vou chutar desde 2000 né tem um funcionário bem antigo aqui e de janeiro de 23 começa o eletrônico e o período anterior o período anterior permanece em papel meio físico tá então a gente vai ter aqui um período de transição com muitos colaboradores a gente vai entregar para ele um PPP em papel meio físico que vai ter informações até dezembro de 22 e a partir de janeiro de 23 a empresa não vai mais confeccionar o PPP ela pode continuar fazendo pode nada vai impedi-la mas não tem valor jurídico nenhum tá para a previdência para o KINIS o que vale é o que estiver no meio eletrônico e como que a empresa vai saber se está certo ou não através dos itens que ela envia no e-social por isso é importante já começar desde já fazer o envio correto e adequadamente CATE bloqueado já para o grupo para empresas do grupo 1 porque obviamente já estão lá e sendo bloqueado para empresas do grupo 2 e 3 também porque devem fazer uso do e-social não muda prazo nenhum tá bom então a comunicação permanece até o dia útil seguinte é o da ocorrência e em caso de morte devem ser imediato ele o funcionário se acidentou na sexta-feira a gente ficou sabendo à noite eu vou comunicar na segunda o que vai acontecer o que já acontece hoje as dificuldades que você já tem hoje infelizmente permanecem aqui ela é uma possibilidade de de repente fazer o arquivo e enviar porque o portal recepciona 24 horas 7 dias por semana não é mesmo um detalhe importante da CATE continua sendo obrigatório após o registro da CATE fazer uma entrega desse relatório e enviar ao funcionário tá entregar ao funcionário PPP o legado não será carregado no e-social então a gente deve manter os dados em papel e vai ser obrigatório o envio dele a impressão quando tivermos fazendo um desligamento do funcionário passa a ser obrigatório pra todos os seus colaboradores base legal pra isso instrução normativa número 77 de 2015 a sua não exposição é a empresa que tem que declarar que ele não é exposto tá então hoje a gente declara só quem é exposto agora a gente vai declarar todo mundo e a empresa vai ser responsável por falar que ele não é exposto cronograma não temos nenhuma novidade vou passar até um pouquinho mais rápido aqui então o e-social é sempre dividido por fases e por grupos primeiro entram as empresas com grande porte seguidas das demais cada fase desses é um pedacinho que a gente manda pro e-social começa por tabela não periódico periódico que a folha depois de três meses que manda a folha substitui a GPS pela DCTF Web começa a emitir a previdência através da DARF Única quarta fase do e-social eventos de SST primeiro grupo começou no mês 10 do ano passado segundo grupo começa agora 10 de janeiro grupo 3 tanto faz pessoa jurídica ou pessoa física 10 de janeiro também tá a gente ainda vai ter mais uma implantação aqui que será o FGTS digital vai acontecer agora em 2022 fiquem atentos nós vamos chamar para um evento responde também seguindo aqui eu vou tentar navegar pra mostrar pra vocês pra todos os nossos clientes qualquer comunicação da TOTOS referente a legislação é feito através do espaço legislação não existe custo nenhum é um portal gratuito aberto a todos os nossos clientes tá eu vou compartilhar minha tela pra mostrar como que vocês vão acessar o espaço legislação tá pera só um pouquinho deixa eu mudar o compartilhamento aqui primeiro de tudo o que é importante vocês terem em mente que pra acessar o espaço legislação basta entrar no site da TOTOS TOTOS TOTOS.com tá acho que agora vocês já estão vendo minha tela vamos lá TOTOS.com é o endereço que eu preciso decorar só esse mais nenhum tá uma vez que eu acesse a TOTOS.com opa conexão de casa às vezes dá uma fica lento né é a minha conexão não é o site não gente dentro do TOTOS.com eu vou falar que eu sou um cliente da TOTOS e aqui dentro eu vou falar que eu quero ver o espaço legislação dentro do espaço se você desejar a TOTOS pode te enviar uma vez por semana todas as mudanças na lei isso é gratuito basta você se inscrever aqui dentro a gente tem algumas páginas eu vou mostrar um pouquinho a de SST que faz jus ao nosso evento de hoje fora isso a gente deixa comunicado para os nossos clientes falando de todas as mudanças na legislação por exemplo a gente ainda não tem a tabela do INSS tá bom estamos hoje no dia 18 de janeiro e ainda não temos a tabela do INSS publicada assim que ela for publicada te garanto que a matéria mais acessada será ela mas aqui a gente já tem reinfe manual entregas de obrigações nota técnica da NFE e aqui é tudo que falha legislação seja ela trabalhista previdenciária tributária contábil e assim por diante tá então a gente falou um pouquinho de FAP cada vez que muda alguma coisa na lei a gente comunica os nossos clientes porque além de produto a gente tem também esse cuidado essa aqui é a página que eu queria mostrar é a página de SST então a gente construiu um material que vai poder te auxiliar de repente você tem alguém novo aí na sua área então vamos explicar um pouquinho de conceito o que é SST na área quais são os setores e equipamentos que estão atrelados quando a gente fala de de documentos o que que são cada um desses documentos que são utilizados no SST minha máquina tá travando gente perdão aí a gente entra no SST para o E-Social aí ele se mostrou um cronograma legal que era aquela imagem tá aqui disponível é só baixar tá bom tudo gratuito importante a gente lembrar empresas do grupo 2 e 3 que é pra gente falar agora aqui no nosso evento obrigadas a utilizar o E-Social a partir de janeiro de 22 aqui a gente fala um pouquinho de cada detalhe desses eventos tá e obviamente a gente traz também informações da linha de produto tá então SST para a linha data SU o que a gente precisa saber o que que é necessário da documentação tá esse material aqui tá todo gratuito acesso é pelo espaço legislação a gente tem outras coisas dentro do espaço como calendário a gente tem mapeado todas as obrigações legais que vocês precisam entregar qual é a data dela então dia 7 eu tenho que fazer o recolhimento do fundo de garantia né qual que é o fundamento legal qual que é histórico eu posso imprimir esse calendário adicionar na minha agenda do Google tem acesso ao RH Informa é importante estar aqui para saber o que o produto também tem a nos falar então por exemplo semana passada subiu um comunicado falando da DIRF Informe de Rendimentos aplicado aos clientes da RM Proteus e da data SU a gente acessa o espaço legislação que tá linkado com o RH Informa e vice-versa o vídeo vai estar disponível aqui ó vocês vão entrar em espaço legislação biblioteca todos os eventos responde ficam no YouTube da TOTUS nessa playlist do espaço e aqui basta você navegar então por exemplo a gente teve os eventos de LGPD os eventos de social para órgãos públicos mesmo para a linha data SU falamos de social falamos de CF ECD enfim diversos eventos responde todos eles ficam aqui dentro tá é importante estar atento ao que a TOTUS disponibiliza tudo isso de forma gratuita para que vocês consigam se manter atualizar tá bom vou deixar o QR code aqui e essa primeira parte não esqueça além de entrar precisa se inscrever tá eu encerro por enquanto eu vou pedir um minutinho para vocês vai ficar no mudo a apresentação e agora a gente vai fazer a troca de apresentador vamos falar um pouquinho do produto da TASU que é bem importante agora a gente vai trocar para o Rodrigo poder compartilhar a tela e seguir com a apresentação boa tarde você já me ouvem oi Roti ouço sim e já está aparecendo aqui o PPT bonitinho boa tarde meu nome é Rodrigo Semin trabalho na TOTUS na área de medicina e segurança trabalho SST vou estar passando para vocês aqui algumas atuações agora no produto complementando as informações que foram passadas pela Eli e na sequência nós vamos passar as informações aqui a sequência das informações que serão passadas na hora que a gente vai ter as perguntas vou estar respondendo vocês é os pré-requisitos a gente tem o pré-requisito para vocês estarem gerando as informações de social vai estar no console já para eles dia 3 de dezembro e ali quando está o clique aqui você consegue acessar o pacote na console para poder atualizar para os clientes que utilizam o tomador de serviço dia 28 de janeiro agora vai estar sendo liberado esse pacote e é pré-requisito também abaixando ele tá aqui nós temos os eventos de SST como já foi abordado pela Eli se resumiu agora ao S2210 2220 e 2240 e os grupos grupo 2 que está entrando agora a partir de janeiro né as configurações tá para realizar o saneamento das informações complementares dos eventos que serão necessários para a rede social a gente vai estar passando ali a cada tela e foram adicionais ao que vocês já estão acostumados a preencher né tanto na CATE quanto no ASO e para a geração do PPP também que vai estar gerando as informações do S2240 importante para quando vocês forem alterar a informação de carga TS para oficial lá no FP0560 tá as mensagens caso vocês já tenham feito um TS gerado mensagens elas precisam serem canceladas se elas não forem canceladas na hora que você for alterar lá ele vai dar uma mensagem dizendo que tem mensagens pendentes essas informações são geradas pelo centralizador que é o FP9826 que a gente vai estar abordando na sequência tá elas não são geradas automaticamente no caso você vai sempre que acontecer um ASO você vai lá e vai fazer a geração do S2220 mesma coisa a CATE né quando acontecer um acidente você vai no FP9826 vai fazer a geração do S2210 e também do S2240 que é o PPP e a transmissão disso será feita pelo FP9826 um monitor social e daí algumas empresas utilizam o TAF ou o Miller aqui a tela que a gente tinha conversado anteriormente ali onde você vai mudar para a carga oficial informando da data né e aqui conforme ele já comentou na apresentação dela o layout de social ali para os eventos do SST são gerados na versão simplificada 1.0 para importante o FP0170 os usuários que forem fazer a geração dos eventos de SST precisam estar vinculados aos eventos nesse programa agora nós vamos falar da CATE a CATE no programa no sistema ela é necessária que seja feita o cadastro da consulta as informações de SID data e horário são geradas no S2210 então assim existem algumas empresas que iniciam o processo da CATE por medicina e outros que iniciam o processo da CATE por segurança do trabalho então quem iniciar por medicina o MST0728 na pasta consulta vai apresentar essas telas aqui já para os clientes que utilizam iniciando o cadastro da CATE por segurança do trabalho o MST0701 existe o botão consulta médica que vai trazer essa tela à direita onde você vai ter as informações complementares da consulta tanto para quem incluir por medicina é vinculado com o S30701 o cadastro do acidente quanto incluir por segurança quando inclui o acidente e faz o cadastro do botão consulta médica também é criada uma consulta lá em medicina dessas informações ali circuladas são as que são levadas para o evento do S2210 aqui a gente tem as informações de lesão essas informações são vinculadas do E-Social da tabela do E-Social pelo MT0016 ou pelo MT0019 aí fica a critério do cliente utilizar a que achar mais viável o que não pode é não deixar de preencher que daí não vai levar no arquivo do S2210 e vai ocorrer algum erro na validação o objeto causador do acidente da tabela 14 e 15 do governo é vinculado pelo ST0030 MT0035 a manutenção da parte de corpo humano também vinculado da tabela 13 do E-Social o agente da ocorrência vínculo da tabela 15 do E-Social FP1020 onde é vinculado o CRM e é vinculado ao cadastro do SESM do MT0023 a comunicação do acidente de trabalho agora também tem informação do atestado essa informação no MT0828 ou no MT0728 pelo botão atestado ele vai trazer aqui no canto direito esse menorzinho aqui as informações do diagnóstico médico tá pra quem não tem atestado eu não tive um atestado nesse acidente daí essa informação do diagnóstico médico ele vai trazer da consulta médica do MT0728A onde está circulado o diagnóstico médico ali então se eu não tiver o atestado ele vai buscar nesse campo aqui e a tag é dia provável no S2210 tá aqui é o cadastro do acidente do trabalho em si onde vai ter o botão de social lá em cima ele vai trazer essa tela direita onde são as informações que vão ser geradas e para o cadastro do acidentado na pasta acidentados quando você der o modificar ali do lado na tela do meio tem o botão de social aí ele vai trazer o ST0701J essas informações que são referentes ao S2210 tá aí o número do Rodrigo tá no mudo eu não te escuto só um momento pessoal eu não sei acho que todos não escutam o Rodrigo certo ou foi só eu que perdi o áudio dele não acho que ele que tá sem áudio mesmo só um instantinho pessoal a gente já tá verificando tá tchau Rodrigo se você nos escutar fecha e abre o seu microfone novamente a gente parou de escutar você tava tudo indo bem até você começar a parte da Cate e aí parou tchau pessoal só um instantinho o Rodrigo tá tentando reabilitar Rodrigo sai da ferramenta e entra de novo não tem problema só sair no X só entra quando ele vai te perguntar eu vou te expulsar daqui e você entra de novo mais fácil que aí não tem perigo de derrubar os clientes questões de probleminhas aqui na ferramenta gente só um instantinho que a gente já tá resolvendo tá bom que a gente já tá resolvendo tá bom que a gente já tá resolvendo enquanto o Rodrigo não volta eu tava até respondendo aqui para o Alan existem algumas empresas achando que por conta do PPP eletrônico ter sido adiado pra janeiro que também foi adiado o envio dos eventos do E-Social isso não é verdade tá bom é importante vocês ficarem atentos ao que a gente passou nessa primeira parte da apresentação porque foi adiado mesmo o PPP eletrônico vai entrar só em janeiro de novo janeiro do ano que vem janeiro de 23 e não foi modificado o cronograma do E-Social então assim a portaria 1010 ela fez alteração na portaria 313 tá bom e ela alterou a exigência do PPP eletrônico simplesmente isso ela não mudou o cronograma do E-Social se vocês olharem no site do E-Social vocês vão ver que continua ainda a obrigatoriedade dos eventos do E-Social para a SST empresas do segundo e do terceiro grupo continua lá janeiro de 22 tá bom existia uma expectativa com relação a uma mudança de prazo para as empresas do segundo e terceiro grupo só que isso não aconteceu até o momento então a gente manteve este evento responde por exemplo justamente para tirar essas dúvidas dos nossos clientes tá o SST entrou para as empresas do primeiro grupo e ele entra oficialmente agora em janeiro empresas do grupo 2 e 3 Rodrigo voltou quer testar seu áudio para ver se a gente volta a discutir por favor você tá tentando falar a gente continua a gente continua não te escutando eu vejo você mexendo o mouse então sei que você tá aqui mas eu não escuto você que coisa menina ele tá me escrevendo tá gente falando o que ele tá falando a gente só não escuta ele mas interessa um pouquinho vamos ver se a gente consegue de alguma outra forma ele tá me dizendo tá falando o microfone dele tá verdinho e tava tudo funcionando bem né a gente tava ouvindo ele vai ali na parte da ferramenta tem uma janelinha chamada áudio ali onde tá o microfone eu não sei se você tá com um fone com um externo tenta trocar ali a opção de áudio pra alguma outra e voltar porque sair e voltar da ferramenta você já saiu e já voltou a gente não é problema de internet a gente vê a sua tela eu vejo você trocando os slides e tudo eu só não consigo mais te ouvir e a gente tava te ouvindo normal e aí Tivemos um probleminha com roupa, pera só um pouquinho, gente. Eu vou fechar meu microfone só para eu chamar o Rodrigo no chat do Google e testar o microfone dele fora da ferramenta para ver se volta. Perdão, eu vou pedir para vocês aguardarem um instantinho. Estão me ouvindo? Agora ouço. Voltou? Voltou. Que bom. Volta só, só apresenta isso, perfeito. Pronto. Então tá, vamos retomar ali, pessoal. Vamos retomar da cá, tinha em diante, até aqui a gente tinha te ouvido. Até que parte, essa parte aqui já tinha ouvido ainda? É bem no início da Cátia, a gente escutou o início da tua explicação e aí parou. Tá, eu vou voltar então aqui para garantir, né? Melhor. Isso, então voltando lá. O cadastro da Cátia que está no sistema, ele vai começar com uma consulta médica pelo MT-0728 ou 828, ou ele pode ser cadastrado diretamente na UST-0701, o acidente. Se for pelo 728-828, ele vai ter o botão atestado. Esse botão, ele vai ter a informação no MT-0729, pelo botão do social, do diagnóstico médico, tá? Caso não... Você ficou mudo de novo? A gente escutou até o diagnóstico médico, e aí você ia falar caso ou não, alguma coisa, e mutou de novo, Rô. Eu não sei o que você tinha feito antes que resolveu, mas acho que seria bom você fazer de novo, que de novo a gente não está discutindo. Eu não sei o que você tinha feito antes que resolveu, mas acho que seria bom você fazer isso. Tá na metade da apresentação do Rodrigo, só um instantinho, gente, vamos ver o que aconteceu de novo lá, desculpem. Dani, você me escuta aqui, né? Não é a ferramenta. Acho que é só o Rodrigo mesmo. Sim. Tá. É que a gente consegue ver a apresentação dele, eu tô vendo, eu só não consigo mais escutá-lo novamente. Tá. Tchau. 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 Rodrigo, volta o PPT, de repente a Dani vai te ajudando, ela vai falando e você vai passando e a gente tenta uma forma alternativa. Tchau. Tchau. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Daniela, o Rodrigo está com alguns problemas ali no áudio, então eu vou continuar aqui a apresentação. Vocês me escutam? A gente te escuta sim, Dani. Você está com o PPT, eu passo para você conseguir compartilhar ou o Rodrigo vai compartilhar? O SEMIN vai compartilhar e eu vou ir falando, porque eu não tenho PPT. Só mais um minuto que ele vai... Obrigado. Obrigado. Então eu vou dar continuidade aqui. Então aqui, devido à portaria 4334-2021, agora é necessário o número da CATE Social. Por isso foi feito alguns ajustes aqui no programa, no ST0701B, que fica dentro do botão E-Social, na pastinha Acidentados. Então ele vai conter o campo do número recibo origem, que quando houver uma retificação do S2210 ou eliminação do S3000, é gravado o número do recibo da mensagem origem. A data de recebimento, ela vai buscar, quando o cliente utilizar o Midor, ela vai buscar essa informação no XML de retorno do governo, na tag DHRecepção. E quando o cliente utilizar o TAF, será a data que a mensagem ficou processada a governo. E o campo CATE eliminada, esse campo ele ficará desabilitado e será preenchido quando houver um S3000. Outra modificação também foi que esse número da CATE NSS vai ser preenchido com o número do recibo atual. E quando houver uma retificação, este número passa a compor o número do recibo origem, e o novo será preenchido no número da CATE NSS. Da mesma forma, quando for um de exclusão. Agora a gente vai falar sobre o monitoramento da saúde do trabalhador, o S2220. Aqui no MT0023, manutenção componente do CESMIT. Foi incluído um campo CPF. No MT0030, na pastinha exames, tem o botão E-Social. E no programa MT0728, atendimento médico, na pasta exames, também tem o botão E-Social. Quando você aperta ele, ali tem para informar o procedimento médico, que é conforme a tabela 27 dos procedimentos diagnósticos. Aí tem o programa MT0726, atestado médico ASU. É que é necessário a data de emissão e ter os exames relacionados. E ter vinculado os exames. Aqui nesse botãozinho aqui. Agora a gente vai falar sobre condições ambientes do trabalho, o S2240. É necessário informar no programa ST0005, manutenções e controles por agente, informar um código de agente nocivo, conforme a tabela 24. Ok. E mesmo com ausência, deve ser vinculado com o risco de ausência. No ST0092, grupos de agentes de risco. Aqui tem outros grupos que foram incluídos. No ST0045, manutenção unidade de medida. Relacionar o código da unidade de medida com os códigos que o governo disponibilizou. No ST0020, composição por ambiente. Informar a observação complementar. E no ST0020C, composição ambiente. Você tem ali o botãozinho do E-Social. E também, quando o nível de ação PPP estiver marcado, será gerado... Desculpa. Quando o tipo for quantitativo e o nível de ação do PPP estiver marcado, será gerado o risco no arquivo S2240. E quando ele estiver desmarcado, não vai ser gerado o risco no S2240. E qualitativo sempre gera o risco. Aqui, na pasta histórico, vai aparecer as informações do funcionário. No botão risco, pode ver os riscos relacionados ao funcionário. Agora, quando o cliente usar tomador de serviço. No FP0870, atualiza tomador de serviço. Tem um botãozinho social. E na opção grupo homogêneo, você pode relacionar o grupo homogêneo para aquele tomador de serviço. E será relacionado ao funcionário todos os ambientes do grupo homogêneo que esteja no tomador. E para o tomador, precisa informar a descrição da atividade no botão descrição da atividade. E tem também uma outra opção, que é o GHE por área de segurança. Que se for necessário relacionar somente um grupo homogêneo específico para o funcionário tomador, será necessário configurar a área de segurança. Aí, precisa no MT004, marcar o campo utiliza área de segurança e desmarcar o considerar histórico tomador de serviço. E precisa ter uma área de segurança cadastrada no ST0112, vinculado ao tomador. E cadastrar uma unidade de lotação no FP0780, vinculado no FP0870, unidade de lotação de tomador vinculado. Daí você precisa vincular ao ST0112. E vai ter a documentação no fim dessa apresentação sobre esse processo de GHE por área de segurança. centralizador de funções SST. Então, aqui tem o programa FP9826, que ele possui as funcionalidades de validação e carga social, que é responsável por validar, gerar as mensagens e cancelar os arquivos XML. Sincronizar envio de mensagens, que é responsável por enviar as mensagens em lote ou individualmente para o TAF ou o Midor. Sincronizar o retorno das mensagens, que é responsável por consultar os status das mensagens que foram enviadas para o TAF ou o Midor. Você também consegue fazer a eliminação das mensagens. Assim vai gerar um S3000, caso a mensagem esteja enviada. E agora teve uma implementação que o mês e ano em tela serão gerados somente os eventos que estiverem dentro do período informado, período de referência informado em tela. Informações importantes. Então, aqui a gente tem todos os links desse processo, do processo de pregeração das mensagens e também sobre a área de segurança que a gente comentou ali. Então, essa era a nossa apresentação. E daí agora eu vou dar continuidade respondendo as perguntas que estão ali no chat. Obrigada, Dani. Gente, nós tivemos um probleminha, como vocês viram, o áudio do Rodrigo falhou, mas a Dani conseguiu nos ajudar aqui e conseguimos passar. Material das duas apresentações, da primeira de conceito e dessa que a Dani acabou de apresentar, que o Rodrigo estava passando, tem na ferramenta que vocês estão aqui, ali em documentos. Tem dois documentos PDF. O primeiro é esse que eu passei de conceito e esse segundo que o produto passou aqui de todos os fontes, onde eu utilizo, está tudo ali. Eu vou voltar só para mostrar, a gravação vai ficar disponível para vocês essa semana ainda no Espaço Legislação, tá bom? Então, para lembrar, entra lá a totos.com, no Sou Cliente, vai no Espaço Legislação em Biblioteca. Ali vocês conseguem ver os vídeos das gravações anteriores e conseguem também ver programação dos eventos Responde. Eu vou pegar a apresentação de volta, Dani, enquanto você vai lendo que a gente teve algumas perguntas, mas era produto aí, eu não consegui responder, não consegui ajudar muito. Só um instantinho, deixa eu tentar. Sim, pode pegar. Pronto. Então, ó, só para a gente relembrar, tá bom? Dentro do Espaço Legislação, aqui em Biblioteca, vocês terão acesso aos vídeos que nós estamos, esses eventos que nós estamos fazendo, tá bom? Biblioteca. E aqui ficam todos os vídeos dos eventos Responde, tá? Deixa eu só voltar para o Espaço. Então, como que eu cheguei aqui? Ah, Elie, não lembro mais como é que você fez para chegar aí. Então, a gente foi no totos.com, dentro do totos.com, a gente se identificou, falamos que somos clientes, aqui, ó, sou cliente Espaço Legislação. Pronto, cheguei ali. Semana que vem, a gente tem evento Responde para falar da DIRF. Ah, como é que eu fico sabendo dessas programações? Aqui, ó, eventos totos Responde. A gente já está com a agenda do primeiro semestre, né? Para que vocês consigam se inscrever, programar, de repente indicar, não é com você, é com outra pessoa dentro da equipe, né? Então, a linha de produto da Tassu vai falar sobre a DIRF, semana que vem, dia 26, das 15h às 17h. E aí, nós temos a programação aqui de cada mês, cada evento, o que vai acontecer, tá? É um lugar bacana para vocês se inscreverem, ficar atento a tudo que a TOTOS pode te auxiliar, né? Com a parte de conceito, e também com as informações do RH Informa, falando dos pacotes quando são liberados. Aqui, ó, biblioteca. Então, vocês vão entrar dentro do espaço Legislação, biblioteca, vai estar disponível ali, o evento, esse Responde, tá bom? Material do evento, a gente já deixa aqui na ferramenta agora. Então, quem está aqui com a gente, entra ali em Documentos, baixa os dois PDF, são os dois que a gente atualizou. Dani, fica à vontade. Se quiser abrir o microfone, responder alguma coisa no áudio, que às vezes vai mais rápido, fica à vontade. Ah, tem uma pergunta aqui da Adriana, que eu consigo ajudar a Dani nas respostas. As informações que a gente já mandou para o E-Social, lá no site, não indica, ou melhor, não discrimina o evento enviado, como um SST. Isso não acontece com os eventos normais de Folha, tá bom? Eles ficam identificados lá. O do SST, eles não estão aparecendo descritivo, aparece o evento, a data que foi enviado, mas não aparece o que é, o descritivo lá no web geral do E-Social. E aí, isso é lá no governo, tá? A data do PPP eletrônico, vocês lembram que eu passei para vocês que foi adiado para 23 de janeiro? Isso foi por dois motivos. Primeiro, para o governo poder se adequar, tá? Nós teremos um portal do E-Social para SST. Então, o web geral do E-Social não vai aparecer as coisas de SST, tá? Vão ficar com um perfil diferente. Lá atrás, a gente havia realmente solicitado as empresas piloto para o governo que tivesse um perfil de SST separado, porque o profissional que cuida dos itens e eventos de SST não é o mesmo profissional da Folha de Pagamento, em grande maioria das empresas, tá? E aí, o governo fez um pouco diferente. Ao invés de criar um perfil diferente, ele está criando outro ambiente de web para a E-Social SST. Então, hoje a gente tem a E-Social da Doméstica, que é um lugar, o E-Social Geral, que é esse que a gente vê a Folha, tudo que a gente manda, e teremos um E-Social de SST. Assim que esse portal for liberado, os eventos de SST, o próprio governo vai mover para lá, tá? Então, não é nada que a TOTUS tenha mandado errado, isso é lá no governo, porque eles estão separando mesmo, tá bom? Outra coisa que é importante vocês saberem, a partir de janeiro de 23, entra o PPP eletrônico, né? Até lá, o PPP continua normal em papel, continua obrigatório o envio desses eventos de SST que a gente passou aqui hoje, tá? Como que o funcionário vai conferir esse PPP quando ele virar eletrônico? Existe um aplicativo do governo que chama Meu INSS, dentro do Meu INSS, o funcionário terá acesso ao PPP. Assim como tem hoje a carteira profissional digital, a gente faz admissões e o funcionário já olha a CTPS no aplicativo. A mesma coisa vai ser com o PPP. Tudo que a gente enviar irá aparecer no portal Meu INSS, tá? Isso também não está pronto. Então, assim, basicamente o governo exige hoje que as empresas enviem os eventos de SST, já começou para o grupo 1 e começa agora para o grupo 2 e 3, porém a parte de lá, que é a parte deles, que é o portal, que é o aplicativo, não está pronto ainda, tá? O que a gente escutou de retorno do governo é que isso estará pronto entre fevereiro e março. Então, entre fevereiro e março teremos novidades. A gente vai avisá-los através do espaço de legislação, então não percam a oportunidade, entrem, acompanhem, se inscrevam, que é importante, tá? Eu vou tentar ir respondendo pelo áudio as questões que forem de conceitos, tá bom, gente? A gente terminou a apresentação, eu agradeço quem esteve conosco até agora, desculpa pelas falhas, às vezes a tecnologia acaba deixando a gente na mão, não é mesmo? Então, perdão pelas falhas, a gente tentou fazer o melhor que deu aqui e agora a gente está só respondendo as dúvidas, tá bom? Alguém perguntou? Nossa, estava no meio das perguntas e sumiu agora. Tá, o da Adriana respondi. A Pamela tinha perguntado se é necessário cadastrarmos as tabelas para envio de uma CATE, a CATE, ela exige alguns cadastros anteriores, né, Pamela? Como a Dani comentou. Então, para que você consiga enviar é obrigatório isso sim, tá? O número da CATE não ficou claro como será gerado, o André está questionando. O número da CATE passa a ser o recibo do e-social, tá, André? Então, a partir do momento que você enviar a CATE pelo e-social, tem o tempo, é óbvio, do envio ser recebido, recepcionado, devolvido o número do recibo. Esse número do recibo do e-social passa a ser o seu número de CATE. E só lembrando que vai retornar do produto esse número da CATE quando ela voltar a processar da governo, né? Isso, por isso que a gente tem que aguardar um pouquinho, tá, gente? Não é simplesmente o envio. Tem que aguardar o retorno do processar da governo para ter esse número do recibo, tá? Tá, A Stephanie colocou aqui, ó, a parte de segurança e saúde é terceirizada. Neste caso, eles vão gerar um arquivo XML. Esse XML é possível importar direto no TAF? Stephanie, é possível você trazer as coisas para o TAF? Sim. O mesmo arquivo XML que você enviaria para o governo, você pode importar no TAF. Eu não tenho aqui as documentações do produto TAF, mas sei que é possível sim. Tem uma documentação no TDN que fala da linha de produto TAF. E aí, acho que você precisa pegar. É possível fazer isso que você está falando, tá? É terceirizado e aí o envio que você fizer dos dados de SST, matrícula do funcionário, não pode mudar, tem que ser a mesma que você já tem na Folha, né, rúbricas, enfim, tem uma estrutura que tem que obedecer, né? O evento S1000, o evento 1005, que são os estabelecimentos, isso tudo já é o que você tinha na Folha, complementa agora só os dados de SST. E sim, você pode importar isso no TAF. Como? Eu não sei te explicar. Sei que no TDN a gente consegue ter essa informação ou deve ter algum KCS que te explique. Em último caso, abre o chamado com a gente que o pessoal te manda a documentação. E aí já abre direto para o TAF, tá? Aí o Emerson está com um texto grandinho, peraí, tem uma dúvida, o não cumprimento do envio dos arquivos de SST ou E-Social impactará no envio de arquivos de folha de pagamento? Por exemplo, no que tange ao arquivo de folha, não consigo enviar o 1210 sem enviar antes o 1200. não consigo enviar o 1299 que é o de fechamento se não tiver enviado os arquivos de pagamento. Nesta dinâmica de implantação do SST, haverá algum reflexo nos arquivos de folha ou eles irão ser geridos pelo governo separadamente? Não tem reflexo, tá bom, Everton? Eles são separados. a empresa passa a ser obrigada ao SST, ela tem o dever de fazer o envio dos eventos. Se ela não fizer, não reflete na folha, tá? Então, o fato dela não cumprir este envio de SST não vai virar uma bola de neve, né? E agora também não vou mandar a folha. Não, não é isso. Você vai poder enviar normalmente a tua folha, vai poder fazer fechamento normalmente e não vai ser afetado na parte de folha de pagamento, tá bom? Você vai ser afetado em outros lugares que são específicos do SST. Então, uma CATE, o governo vai fechar o CATE Web. Então, se você tiver um acidente, você só vai poder fazer via social. E para você poder fazer o registro da CATE, você tem que ter mandado em qual ambiente esse funcionário trabalha, sabe? Então, nesse momento, você vai ter reflexo. O que já vinha funcionando de folha continua. agora entra uma nova fase que é a SST e se você não cumprir por algum motivo, não penaliza a folha. Mais adiante, você pode ser chamado pelo governo por conta dos eventos de SST, tá bom? Mas, não tem nada a ver de bloquear a sua folha. Você vai continuar mandando a folha, admissão, demissão, vai continuar recolhendo previdência, tudo normal, tá bom? Eu tô só escrevendo respondido via áudio que tudo que eu falei é muito pra eu digitar agora. e aí vai começar a fazer a sua folha. E aí vai começar a fazer a sua folha. Sim, Eberson, você tinha perguntado se inclui rescisão? Sim, inclui. Você pode continuar fazendo suas rescisões normais. Nada vai ser impeditivo, não. Obrigado. Oi. Então, eu vou responder uma aqui que eu estava respondendo escrito, que é a pergunta... Espera aí que eu me perdi aqui, espera só um pouquinho. Agora, um pouquinho. A do André Santos. O número da CATE após o recibo, ela entra automaticamente na tela do ST0701J, ST0701B. Então, quando voltar a mensagem processada ao governo, ele vai gravar o número do recibo no número de CATE INSS. E se ele estiver fazendo uma retificação, ele vai gravar o número do recibo dessa mensagem de retificação no número de CATE INSS. E o número da CATE INSS, ele vai gravar no campinho do complemento social, que é o número de recibo origem. E com a exclusão também. E com a exclusão também. Vou continuar respondendo aqui no chat. Está joia. Gente, o que... Tudo que a gente passou vai ficar disponível depois também no espaço legislação. Então, vou deixar o QR Code aqui, enquanto a Dani vai respondendo. Agradeço a participação de vocês que estiveram com a gente. A gente teve uns imprevistos no meio do caminho, mas deu certo, graças a Deus. Então, a gente conseguiu concluir. O material do nosso webinar está aqui na parte de documentos. Então, tem os dois materiais para vocês consultarem. E aí, depois, a gente vai liberar a gravação. Fica dentro do espaço. Eu estava, inclusive, ajustando uns itens para a DIRF. A gente tem o evento da DIRF na próxima semana, tá bom? Então, já passem para os colegas que são responsáveis pela DIRF. A gente vai falar um pouquinho sobre novidades. Infelizmente, a DIRF ainda não foi substituída, não é mesmo? Então, é importante a gente falar um pouco ainda sobre o que está acontecendo. A gente teve novidade no informe de rendimento esse ano e ainda não saiu o ajuste do PGD. Então, a TOTS precisa liberar pacote, mas antes o governo precisa liberar as informações. Tipo aqui no SST, né? A gente já está com o produto pronto e vocês não conseguem olhar ainda no web geral do governo porque a parte de SST lá não está pronta, tá? O meu INSS é onde o funcionário vai olhar o PPP eletrônico. Também não foi entregue ainda pelo governo, mas é por lá que vão ficar as coisas, tá? Acho que das perguntas aqui eu não consigo mais te ajudar, né? Que aqui agora já entrou bem parte de produto mesmo. Sim, eu vou respondendo ali. Só tinha uma aqui sobre a... Peraí. Que acho que... Deixa eu ver se encontrou aqui. Eu acho que é sobre multas que ele pergunta aqui. Multas do E-Social ainda não teve nenhuma, gente. Então, assim, se alguém falar para vocês assim Ah, fui multado porque não entreguei o E-Social. Mentira. Não foi. O que a gente já viu acontecer, tá? Já teve empresas que foram atuadas pela não entrega da RAIS. Ah, ele, mas a RAIS foi substituída, né? Agora é o E-Social. Isso. Então, você é passível de multas e atuação não porque você não entregou o E-Social mas sempre que uma obrigação ela é substituída pelo E-Social você pode ser multado por não ter entregue aquela obrigação. No caso da RAIS, né? Então, assim, Caged. A gente não manda mais Caged. Todas as admissões e demissões estão no E-Social. Se você não mandar uma admissão ou uma demissão é passível de multa. Vai vir uma multa para você que você não entregou o E-Social? Não. Vai vir uma multa porque a obrigação principal, que é o Caged, você não cumpriu. Aqui no E-Social, para a parte de SST, é a CATE. A partir do momento que for fechado o CATE Web para as empresas do Grupo 2 e 3 assim como já fecharam para empresas do Grupo 1 a empresa pode ser autuada por não registro da CATE. Não vai vir no ato de infração o E-Social. Não vai estar ali, entendeu? O escrito E-Social. Mas você pode sofrer alguma atuação se não entregar o evento da CATE. Ah, os outros eventos ali o PPP eletrônico ficou para janeiro de 23 então a gente só vai mandar as coisas lá na frente. Não é isso que o governo fez, tá? A portaria 1010, ela teve uma alteração do cronograma do PPP. Não mudou o cronograma do E-Social. Então passa a ser obrigatório o envio do E-Social e a empresa tem que mandar. Se ela não mandar, ela pode sofrer alguma sanção? Neste momento, não. Porque o PPP ainda continua em papel, entendeu? É a mesma coisa do FGTS. A gente ainda tem que mandar a Cefip porque o Fundo de Garantia está sendo recolhido lá. Então a partir do momento que existe uma substituição dentro do E-Social aí sim é passível de uma multa. Porque você não entregou obrigação acessória que está contida no E-Social, tá? Pode ser que no futuro isso mude? Tudo pode, gente. As coisas são uma mudança constante, não é mesmo? Mas por enquanto está assim, tá? Hoje, o que eu preciso fazer com relação à SST? Ficar atento a esses três eventos da carga inicial até dia 15 de fevereiro. Se eu não fizer, vai parar a minha folha? Não, não vai parar. Você vai conseguir fechar, vai conseguir emitir a guia previdenciária lá na DCTF Web, vai seguir a vida, tá bom? E vai poder ir enviando, tá? Sem problema nenhum. O que teve lá em novembro, quando entrou o SST para o primeiro grupo, teve uma falha no sistema do E-Social. Então se eu precisasse mandar um evento de SST de outubro, sendo que eu já estava em novembro ou dezembro, o E-Social estava exigindo eu abrir a folha. Isso foi um erro do E-Social que foi corrigido, tá? Eu posso enviar os eventos de SST sem estar com a folha aberta. Isso foi uma correção e não é da TOTUS, é do E-Social lá no governo. Eu posso enviar tudo com data retroativa, isso são o que a gente chama de eventos temporâneos, tá bom? Não necessariamente eu tenha que reabrir a minha folha e não pode ter impeditivo. O fato de eu não estar cumprindo com a obrigação do SST não pode impedir que a empresa cumpra suas obrigações do periódico, no caso a folha. Dani, acho que já foi quase tudo, né? Você falou bastante da Cate. Sim, tem algumas ali. Tem umas duas, três para responder, eu acho. Você me está ajudando também. Gente, só para lembrar, está aqui para vocês o link do espaço, tá? A gente vai deixar a gravação lá e aí esse material de perguntas e respostas a gente vai tentar subir junto também, tá? Então, tem bastante coisas aqui que os meninos responderam. Algumas coisas a gente respondeu via áudio mesmo, né? Mas tem muita coisa respondida aqui com dúvida de produto que pode ajudar aí no material de perguntas e respostas. A apresentação em si a gente concluiu, tá? A gente conseguiu passar tudo o que estava dentro do nosso propósito aqui com relação a informar os nossos clientes. Fiquem atentos, né? Em breve a gente tem novidades pela frente. Sempre que mudar alguma coisa na lei vai mudar, não é social, isso é fato, tá bom? O evento do E-Social SST é enviado uma vez ou todo mês? O evento de ambiente se envia uma vez e só vai enviar de novo, que é o 2240, se ele mudar de ambiente, tá, Cristiane? O evento CAT só na ocorrência dele. E o evento 2210 também. Então, você não tem uma periodicidade todo mês, não. Agora é óbvio, se você teve um afastamento que voltou, então você tinha uma licença maternidade, tá bom? Para ela voltar a trabalhar, tem que ser feita uma abertura do ASO, tem que estar apto para trabalho. Então, cada vez que você tiver um ASO, você tem que enviar um evento de SST. Se a tua empresa for pequena e não tiver muitas movimentações, você vai mandar uma vez e só quando existir o fato, você vai enviar de novo. É diferente da folha, né? A folha você manda todo mês, porque você paga o salário todo mês. Aqui no SST é só quando tiver ocorrência. Você manda agora, mapeando todos os ambientes de trabalho, que é o 2240, e manda de novo só nas ocorrências. Mudou o ambiente, você muda. Você fez um ASO novo, você manda. Teve um acidente de trabalho, infelizmente, aí você manda e assim por diante. E assim por diante. Acho que a gente concluiu. Podemos encerrar, Dani? Ainda temos alguma coisa aqui. Tchau. 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 Tchau.